São 19 anos de carreira e agora chega o primeiro álbum solo. Eu recebo o rapper Bona e a cantora Adelara, também produtora, pra deixar nossa cesta ainda melhor. E tem também mais uma terceira pessoa aqui, como seu nome? Jackson. Jackson. Onde já coloca? Jackson. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigada. Bona, trabalhão aqui, ó, quentinho na minha mão, é isso? É isso aí, tá pegando fogo, saiu da cozinha agora, hein? Saiu agora, gente. Sensacional. Brindando o nosso amor. Brindando o nosso amor, aliás, a sigla? Brindando o nosso amor. É, olha aí, ó. Falou uma mensagem subliminar que você já... Super linda. Pra mim. É. Pra mim. Ai, não. Amor a gente compartilha, Adelara. Não, mas e se ele fez pra mim? Tem que ser, né, gente? Tem que ser. Com a Bona, né? Tem que ser. Gente, me fale nesse trabalho, como é que foi? Como é que tá? Acho que é bom perguntar primeiro pro autor principal, que é o Bona. É, esse trabalho, quando saiu o Fundo de Apoio à Cultura, né? Ah, isso é legal falar. É. Ele é apoiado pelo... Quem pode fechar aqui pra mim pra ir mostrando também. Pelo Municipal da Cultura. Uhum. É, então eu resolvi fazer um trabalho diferente do convencional que eu vinha fazendo com rap, né? Que era o formato eletrônico. É, eu resolvi fazer com banda, pra ficar mais humanizado. E a Lara, minha esposa, já sabe qual a linguagem que eu gosto na música e no rap, então foi escolhida aí pra fazer a produção. Quantas músicas aí? Treze? Treze músicas, é. Todas autorais? Todas autorais, é. E escolhi um time pesado também. É. A banda é... O Jack é um desses times pesados aí. O Jack fez a guitarra, o Juninho fez o teclado, a batera era o Jimmy e o baixo foi o bass. Aí, vocês tem dezenove anos de carreira, de muita estrada, quem foi esse embase pra vocês, pra inspirar? Olha, eu comecei fazendo música ouvindo meu pai, né? Meu pai é um amante da música, da black music. Então eu comecei, eu peguei gosto pela música através do meu pai. Muito jazz, muita... É, black music em geral, é. Ano 70, né? Ano 70, pô. Eu ia pedir uma palhinha, mas não vai rolar, né? Olha o paizão lá. Olha lá, olha o paizão do clima. Ah, é, apareceu lá, que lindo. Seu Pedro, um beijo. É bom lembrar, acho que pra quem não lembra, nós somos a dupla dálmata. É verdade. Isso é, gente. Né? Então a parceria aqui já é longa de muito tempo. Já é longa, né, gente? E não é de ontem. É, o negócio do CD que é legal é que eu, como mulher produtora, venho levantar a bandeira de, por favor, vocês mulheres que estão aí do outro lado, que tem o dom da coisa, vão fazer funcionar no estúdio também, tá? É, é. É muito legal, porque não basta eu vir de um lugar, sabendo que eu sou compositora e produtora, então hoje eu tô toda orgulhosa aqui, porque o CD do meu marido, pra mim, é um filho nascendo. Sem dúvida, né? Aliás, participação intensa, né? Dá uma palhinha da música principal aqui desse CD, por favor. É, Quedas e Glórias, Jack. Essa é a minha história. Trilha da trajetória. Quedas e Glórias. Vamos na palma? Ei. Ó, é minha aptidão, também motivação, pra seguir nesse caminho e não ir e vão. Tem gente que só julga, aponta o dedo, culpa, falar nas costas da risada, pra baixo te puxa, mas na real sou do bando do vacilão, que não tem o porquê e não sabem pra onde vão. Andam sempre nas beiradas, tentando uma aceitação e é mais confortável viver nesse jogo de manipulação. Mas eu já tô esperto, me protejo com versos, já separei, já tirei o errado do certo. Nos tempos de colégio, rimas no meu caderno, pras minhas dores, agora já encontrei o remédio. Que coisa boa, essa parada de rap. Andei em vários picos, conheço vários mulets, ganho pouco dinheiro, às vezes recebo um cheque. O rap é o cobertor que no inverno me aquece, vem. Essa é a minha história, trilha da trajetória, o meu caminho tinha espinhos, agora tem rosas. Vai ser difícil parar. Eu não estou de volta porque eu nunca fui embora, e quantas vezes eu pensei em desistir. Olhei para os dois lados e não vi você aqui, e quando o sol nasceu ganhei forças para seguir, porque vai ser difícil parar. Quedas e glórias, rapaziada. A Bona está na casa. Show de bola. Meu Deus, que emoção estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. Olha, o nosso tempo é sempre tão curtinho, mas queria dar parabéns para vocês pelo trabalho. Quem conseguir acompanhar... Dia 7, agora eu vou estar fazendo o lançamento no Dom Pub, às 19 horas, então convido a todos vocês. E quem for, a entrada é livre, vai ganhar os Terezinha ainda. Aí, então chega junto que tem brinde. Isso aí, gente. Para todos vocês, um ótimo fim de semana, uma sexta-feira maravilhosa. E segunda, a gente está aqui de novo. Vamos mais uns rolozinhos? Vamos aí, Jack. Um salve, um salve, vai. Um salve pro rock. Vai. Foi, foi. Um salve pro rock.